Um tempo atrás, o Senhor me deu uma missão, eu estava falando comigo pelo telefone, e Deus me deu uma palavra e um abraço, e eu não entendi, quem me esquece, que eu to guardo e peguei o meu nome, e escrevi essa canção, e quando eu vou acabar de escrever essa canção, ele me liga, fala assim, irmão, irmão, eu estava me mandando a casa aqui, e Deus começou a dar umas palavras aqui, e eu queria te passar, eu escrevi um louvor, e eu vim lá acabando o louvor, e esse louvor ele nos diz, sobre muitas das vezes nós precisamos de um abraço, muitas das vezes nós precisamos de um abraço de pai, e muitas vezes não temos esse abraço, e muitas das vezes nós precisamos de um abraço, e 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 nós precisamos de um abra Minha bênção, Senhor Preciso dar um destino Não há medo mais viver Toda insuportável para mim Tudo dá errado em minha vida Por isso hoje estou a ti Tenho escorado tantas vezes Hoje já não sei mais impedir Olha pra mim, Senhor Pelando você e a inimiga Minha bênção, Senhor Minha bênção, Senhor Minha bênção, Senhor Preciso dar um poder de mim Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso dar um poder de mim Amigo, existe uma saída Uma resposta com a solução Sem casa nem cultura Que pede uma batalha Que pede uma batalha O que pede uma batalha O que pede uma batalha O que pede uma batalha Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Preciso dar um poder de mim Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Vem, amor Vem, amor Sozinho eu não consigo mais Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Sozinho eu não consigo mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL